Considerando P, Q e R sejam proposições conhecidas, julgo o próximo item. A proposição é uma tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira independente. Galera, tautologia, o que significa dizer que a proposição composta é uma tautologia? O que significa dizer? Significa dizer que quando você monta a tabela verdade dela, quando você monta a tabela verdade dela, da proposição, o resultado é todo verdadeiro, não tem nada de diferente disso. Então, quando ele fala que é uma tautologia, significa que o resultado é todo verdadeiro. Gente, pensa aqui comigo. Você pode fazer essa questão montando a tabela, ou então usar o método do falso. que nós chamamos aqui no método MPP de método do F. Mas, Renato, o que é o método do F? Pensa comigo. Se tautologia é quando tudo é verdadeiro, se ela puder ser falsa, não é tautologia, concorda? Por quê? Se é tudo verdadeiro, não pode ser falso, concorda? Então, por isso que eu uso o método do F para ver. O que acontece no método do F? Olha para cá. P aqui, então, R ou R. O que eu vou fazer? Eu vou assumir que essa proposição é falsa. Essa proposição aqui é falsa. Por quê? Se ela for falsa, não vai ser tautologia. Agora, se ela não puder ser falsa, vai ser tautologia. Está legal? E como eu sei se ela é falsa ou não? Resolvendo. O resultado dela vem nesse conectivo aqui, que é o O. Cara, tabuada do O tem que estar na sua mente. Se você não sabe montar a tabela verdade, eu coloquei aqui embaixo o link de uma aula onde eu ensino aqui, gratuita, no YouTube. Você vai aprender a montar qualquer tabela verdade com apenas três passos. Revelamos o que nossos alunos sabem e vocês vão saber. Tá? Tudo F dá F. Ah, Renato, eu sou aluno de vocês. Todo mundo vai saber. Cara, quanto mais pessoas souberem, o mundo vai ser melhor. Concorda? Então, para com isso. Passa para o próximo, o método. Para com isso, que esse pensamento não vai te levar a lugar nenhum. Tá bom? Ah, mas Renato, qual é a diferença das aulas do site para o YouTube? Galera, no YouTube, nós fazemos isso para ajudar a galera que não tem condições e ajudar o maior número de pessoas. No site, você tem o método MPP na íntegra. Lá tu ganha. Organização, clareza e tempo. Organização por quê? Já está tudo organizado de acordo com a melhor sequência do método MPP. Clareza por quê? Fica bem claro o que você tem que fazer e nós vamos falando. E tempo por quê? Se você está organizado e tem clareza do que tem que fazer, já ganha tempo. E usando o método MPP, botando ele em prática, tu ganha muito tempo na resolução das questões. Essa é a diferença. Está muito mais do que o investimento que você faz no valor lá em dinheiro, você está ganhando tempo, organização. Você ganha o que você tem de mais importante. A única coisa no mundo que nós não conseguimos recuperar, que é o tempo. É isso. Entenda isso. Tá bom? Mas o aluno MPP sabe disso e quer levar para o maior número de pessoas. Então vamos lá. O O. Para dar falso no O, tem que ser tudo falso. Choro e bola? Então o R é falso. Eu vou botar aqui que o R é falso. Aqui eu tenho um centão. Para o centão da falso tem que ter a vera ficha, não é isso? Então aqui na frente tem que ser verdadeiro. Aqui eu tenho um E. Para o E da verdadeiro tem que ser tudo verdadeiro. Choro e bola? Agora o que eu vou ver. Eu vou separar aqui as proposições P, Q e R. P foi. Vou botar se é verdadeiro ou falso. P aqui é verdadeiro. Q é verdadeiro. E R é falso nos dois casos. Aí você vai olhar para essas proposições. Alguma dessas proposições está sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não. Se nenhuma delas está sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso significa que essa proposição pode ser falsa. Se ela pode ser falsa, logo ela não é uma tautologia. Se ela pode ser falsa, logo ela não é uma tautologia. E o nosso item está errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritando e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá! Tchau!